Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, aqui no canal do Luiz Fernando Garcia e com a pergunta que ganhou essa semana com aqueles que me mandam os e-mails. Nando, você também tem preguiça? É a pergunta que eu faço pra você. Você também tem preguiça? Ou quem não tem preguiça? Pra isso a gente tem que falar o quanto que a gente se autoboicota, a primeira coisa. A segunda coisa, o quanto que a gente procrastina, empurra, joga pra depois. E a terceira coisa, o quanto que a gente gasta o gás da gente antes da hora numa coisa que não é importante. A decisão entre importante e urgente também corre e também ajuda na preguiça. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso agora. Você tem preguiça? Eu queria falar sobre a primeira coisa que é a determinação. Por que que a gente se autoboicota não determinando as coisas que temos pra fazer? O Freud, lá atrás, na psicanálise, conceitou o princípio da realidade e o princípio do prazer. A gente se boicota por ausência de determinação e por abraçar o prazer num momento que acontece agora. Ou seja, é como se a gente quisesse ter o prazer nesse momento. E o princípio da realidade é um treino que a criança teve antes da adolescência pra ela treinar, prorrogar o desejo pra depois. E o que que é prorrogar o desejo? O prazer não vem agora. A gente sabe que a satisfação vai vir depois. E nesse momento é preciso que a gente se determine em olhar o ganho que a gente vai ter na medida que a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Então a primeira coisa é determinar-se ao resultado final. Não pensar no resultado final. A segunda coisa é que o princípio do prazer e o princípio da realidade pede pra gente também planejar o que precisa ser prioritário e o que precisa ser feito durante o dia. Então uma das dicas que eu deixo é que vocês organizem o dia. Primeiro põe ele inteiro, recorta ele no meio, é hora de almoço. Depois um quarto da manhã, um quarto da tarde. Quais são as prioridades necessárias na parte da manhã e na parte da tarde? Três por quarto. A cada quarto três coisas a se fazer, a cada quarto três coisas o que fazer. Isso é importante porque determina você fazer aquilo que precisa ser feito. E a terceira coisa é normal que a gente não queira fazer coisas que a gente não tenha vontade, não tenha desejo. Embora sejam duas coisas diferentes, mas nesse momento nós vamos juntar as duas coisas e pensar por que que às vezes a gente não quer correr, fazer o exercício, ir pra academia? Por que que a gente não quer disparar ou fazer aqueles e-mails? Por que que às vezes a gente se auto boicota se ocupando com coisas que acalentam o prazer naquele momento? Tipo, é preciso colocar esses e-mails em ordem, sendo que você só precisa disparar três e-mails. Por quê? Porque na realidade a gente não abre concessões. A gente entende tudo como se fosse violência. O que que é a concessão? O que eu vou abrir mão agora vai me dar um ganho muito maior no depois. Então lembrando, se o foco é depois, prioriza só o que tem pra fazer as três coisas importantes no próximo quarto do dia. No próximo quarto do dia. Porque se você pensar naquilo lá na frente, o que que vai acontecer? A sua energia, como se fosse um tanque de gasolina. Se eu uso um monte desse tanque de gasolina se preocupando, Quando entra na reserva, você já não tem saco, não tem condições, não tem energia Pra poder se colocar numa predisposição ou numa disposição pra ir buscar algo interessante. Então eu queria deixar três dicas. Um minuto pra decidir. Três minutos para sair do lugar. Vencer o marasmo. E terceira dica. Ao desenhar o dia, foca só no próximo passo. Só no próximo passo. O quanto antes você alterar o seu ambiente e focar no próximo passo, Há um mecanismo no cérebro que se motiva mais. Liberando um hormônio chamado dopamina, o hormônio da motivação, pro próximo passo. Então fica na terceira dica. Só cuide do que vem depois. Não pensa no que tem que fazer em todo dia. Com isso, a preguiça vai ser vencida e a procrastinação vai diminuir. Se você quer saber isso com mais explicação, Tópico a tópico. Eu preparei um material, basta você clicar aqui embaixo. Entra direto lá, se cadastre e recebe com você. Esse material descrito, como se fosse um e-book, organizando os tópicos da importância, da determinação e de como vencer a sua preguiça. Se gostou, clica, vai e se inscreve no canal. Mas antes de mais nada, pega esse material que pode ser importante pra você. Um beijo no seu coração. A gente se vê na semana que vem. Tchau.